Bom, hoje eu tô aqui, eu vim fazer a caverna, né? A única questão... Essa caverna é um pouco complicada. Na verdade, eu já tive aqui... Porque ela sempre tem um bug, né? Que o artefato, ele... Dificilmente aí vai estar lá. Tanto que eu já... Eu tive esse problema muito, muito tempo atrás, aí... Eu não vou nem lembrar o vídeo que eu acabei vendo na época. Isso faz já uns anos atrás. Porque se você ficar aí dentro dela, ele respawn, né? Só que você tem que ficar o tempo... Que ele demora pra respawnar, né? Se eu não me engano, é uns 20 minutos, meia hora. Então, você tem que ficar esses 20 minutos, meia hora aí dentro dela pra ele spawnar. É uma caverna que eu não é difícil. Tem ali os... Os morceguinhos ali. Dá mais trabalho ali. Eu ia ver se eu arrumava uns... Uns lobos. Que eu deixava... Levava eles ali dentro, ponto estratégico ali. Pelo menos pra eles me ajudar a matar esses... Os morceguinhos sem vergonha. Mas não é difícil. O problema só dessa caverna aqui é a questão do... Do spawn ali. Ó, eu vou ver se eu faço. Uma basezinha? Só improvisar aqui, pô. Caso da minha base já queira fazer o artefato, eu vou acumulando aí dentro do baú. Depois eu só passo aqui pra ir coletar. Pra você entrar com o Dino aqui, tem que ir trazendo a Pokébola, né? Ó, eu passo algum tempo. Eu... Faz tempo que era pra eu resolver isso. Eu tô com bastante problema de... Questão de achar que tá gravando e não tá. Tanto que eu... Tentar vai ficar ali dentro. Pra esperar o artefato aparecer. Acabei dando uma vacilada aqui. Brotou um morceguinho não sei de onde ali e me matou. Então eu... Aproveitei que tava morto. Eu dei esse pau ali. Vou entrar tudo de novo. Entrei, peguei os itens ali. Saí de volta. A bolsinha ali em cima. Não sei nem como é que ela foi parar ali em cima. Então o caminho é esse. Não tem quase Dino aqui. A pena que eu queria ter gravado ali matando os bichos. Mas é esse caminho aqui, ó. É pouco, pouco morcego. O artefato ele spawna aqui. Pra ver quem não tá. Vamos ver se eu resolvo esse negócio aí que tá gravando. Então o que eu faço? Eu venho num canto. Ou pode ser aqui mesmo. Qualquer lugar. Eu costumo ficar ali num canto. Mas cuidado, tem uns buracos ali. Não caem nesses buracos aí não. Vem com um gancho. Então aqui tem uns gino aqui. Pouca coisa também não tem. Muito gino aqui. Se não fosse essa questão desse artefato aí. Teria ficar esperando ele spawnar. Seria muito rápido essa caverna. Acabei que matando até rápido aí que eu fui dar. Eu fui esperar ali pra dar o spawn. Acabei dando uma vacilada aqui. Eu deixei ali a ficar. Olha que eu voltei e tava morto. Ainda tem uns aqui. Assim, o fato é que eu queria ter um lobo é por causa disso. Só pra ver que eles ainda chegam em mim. Essa doze que eu tenho não é muito forte. Ainda mais se eles passarem aquele... Passar ali a doença ali. Tá bom você vim com um pouco de sangue aqui. Comida, água. Você dá uma rilada ali. Traz uma armadura ou outra ali pra te ajudar na defesa aqui. Mas não tem segredo. É mais isso aí mesmo. O negócio agora é enrolar esses 20 minutos. É lógico que eu não vou deixar tudo em vídeo. Depois de uns 20 minutos ali... Meia hora ele... O problema é que agora eu tô com sede, né? Bom, então eu vou... Vou ter que sair... Acabar bebendo água. E ficar esse tempo aqui. Acabou que eu até spawnou. Acabei aqui. O corte foi mínimo ali que eu fiz. Então ele fica aqui. Você não precisa nem descer. Se você quiser, você traz o gancho. Você desce e pega ele. Mas se você for bem na pontinha aqui, você coleta ele. Então a caverna... Não é difícil a caverna fácil. A questão mesmo é essa questão de ter que esperar o artefato. Dar spawn ali aqui dentro. E traz água. Bom, acho que o único dino aqui legal que você consegue trazer aqui... No caso é o lobinho. Deixei te seguindo ali. Então é isso aí. Era pra ser rápido esse... Isso é caverna, mas... Tem sempre esse probleminha, né? Vou deixar as coisas aqui. Não, coruja não. Coruja velha. É isso aí. Mais uma coruja. Mais um retervato pro bolso. É isso aí. Valeu. Falou. E aí E aí